Caelzinho, Luquinhas, ó, é o nosso último dos últimos unboxings, um motorama, eu vou abrir motorama, autorama ou ferrorama, seja lá como é chamada que eu não lembro, mais de 4 anos? Mais de 4 anos, ou seja, você já pode, eu não posso, eu não posso, mas você já tem mais de 4 também, Luquinhas. Eu tenho 3. É, eu vou fazer um 4. Mãe, mais de 4 anos, eu fiz um 4. Não, eu tenho 4, eu não tenho mais de 4, eu tenho 4. Mãe, por um, por um ano, por um porquinho. É. Sorte. Vai lá, faz um unboxing pra gente ver. Ninguém tá vendo. Faz um unboxing pra ele. Cadê? Não pode ver. Cadê, cadê? Não pode ver agora. Eu quero ver. E o Luquinhas só não vi isso aqui, ó, do Fifa. Qual Fifa é isso aqui, Luquinha? 22. É, Fifa 2022, né? Cara, é muito perfeito isso aqui. Ah, o Caiozinho ficava assistindo o Neymar. Como é que é, Coziquinha? Não, não canta não, porque parece até que você tá fazendo propaganda política, ainda mais depois, depois do tempo. Vamos lá. Ele é fã do Neymar. Caraca! Lucas, olha isso! Olha isso, deixa eu ver, olha pra mim. mostra aqui, assim pra mim. Caraca! Nossa, muito maneiro. Isso sabe o que que é? Isso aí, isso aí são os trens. Caraca! São os vagões. São os vagões. Que maneiro. Abre aí, Luquinhas, abre aí. Pega o vagão. Olha, deixa eu jogar na cabeça e caiu. Ai. Caiu. Cara, que maneiro. Samuel é o trem Thomas, mas é um trem. Olha. Olha. Deixa eu ver. O que que é o trem Thomas, que eu não sei? É aquele programa de televisão que eu via quando eu tinha idade dele, que é um trem azul com o rosto. É o trem Thomas. Tá, deixa eu ver o resto. Caiozinho, eu vou, eu vou, eu vou virar aqui, ó. Eu vou virar aqui, ó. Ih, não vira. Deixa eu ver. Caraca, isso aqui era igual a minha infância. Cara, eu tinha centenas disso aqui quando eu era criança. Isso aqui a pessoa vai comprando mais e mais. Não sei onde é que compra hoje em dia, mas agora a gente já tem o objetivo de criar uma ferrovia gigantesca. Olha. Olha que maneiro. Ele anda sozinho, ó. Caraca, ele anda sozinho, ó. Meu amor, olha isso. Não sei se isso aqui você lembra da infância, ó. Esses trilhozinhos de trem. Meu amor, ele anda sozinho, ó. Se eu morro, dá só. Então, meu amorzinho, mas só que eu acho que um trem vai ter pilha e ele puxa todo o resto sozinho mesmo. Vamos montar? Vamos montar? Vamos. Ó, a vovozinha tá saindo do banheiro, a autora do presente, a distribuidora do presente. Ih, não. Ela tá de toalha. Eu não vou fumar a vovozinha. Oi, a vovó vai botar a roupa, tá? Vamos lá, baby. Vamos montar? Eu não sei como montar. Eu vou montar. Ó. Um pouquinho mais ainda no vício. Ah. E o Caelzinho aprendendo aqui. Deixa eu te mostrar, meu amor. É assim. Tá vendo aqui, ó? É que tá muito... Ó, você encaixa aqui, empurra. Empurra, empurra. Isso. Nada. É. Isso você consegue, irmão. Mas é meio duro às vezes, porque você é pequenininho. Isso! Caiu! Caiu! Conseguiu! É, não é tão duro não. Ih, mas desencaixou aqui. Peraí. A gente vai dar uma volta com isso aqui, ó. Em volta da nossa mesinha. É difícil, Guilherme. Não, baby. Sabe por que é difícil? Deixa eu te mostrar. Você tá... Não, não, não. Ó, cuidado pra não quebrar. Dá licencinho, meu amor. Você tá fazendo assim. Aí não dá. Você tem que sair daqui de onde você tá, tá? E fazer... Peraí. A voltinha aqui, ó. Esse aqui é um circo. Isso assim. Olha que lindo. Ué, foi falta. Vai, vai com força. Como se você tiver encaixado, você pode com força. Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Tem que ser umzinho. Olha! Eita, é o pão esperto. Esse? É. Agora esse? Esse? Esse agora? Deixa eu ver. Agora esse? É, é. Você vai continuar dando uma volta. Dá licença um pouquinho aí, Luquinha. A gente vai fazer isso aqui, ó. Em volta da mesa. Vamos lá. Aí só mais dois, ó. É. Eu vou botar um aqui. Isso aí, cara. Você é muito esperto. Consegui. Foi? Não. Vai com força. Isso. Agora só mais um aqui, ó. Um? Ah, não. Acho que são dois. Três. É, dois. Dois. Vai. Três. Bota aí. Bota mais um aqui. Não, caiu assim. Tá. Tá. Bota aí. Vai. Ó. Depois de montarmos a pista, botei bateria aqui. Agora vai ser o momento que a gente vai fazer o somzinho. Liga ele aqui, ó. É aqui nesse botãozinho. Não, eu vou encaixar. Não, não, não. Não pode encaixar aí, não, baby. Porque senão ele vai andar. Então bota ele aqui, ó. Bota ele no trilho aqui, ó. Só que eu tô achando que vai agarrar no tapete, sabia? Tô achando que isso aqui não vai dar muito certo, não. Vai agarrar no tapete. É. Vamos ver? Vou ligar aqui. Vou ligar aqui, baby. Vou ligar. Não, não é pra encaixar, não? Liga aqui, ó. Não é pra encaixar, não? Tá, vou ligar então. Encaixei. Peraí. Ih, não, ó. Peraí, peraí. Aqui só foi. Caiu do brilho. Olha. Mas tem que encaixar esses. Então vamos encaixar. On board. Olha, tem luzinha. Caraca, ele é muito lindo. Vamos ver, vamos encaixar todos. Deixa encaixar, eu vou encaixar. Mas tem que encaixar ali, meu amor. Não adianta encaixar aqui. Eu sei. Olha só. Agora, nós remontamos o autorama do Carozinho. Que eu não sei se o nome é autorama mesmo que fala. Não, é terrorama. É um autorama. É um autorama, né? É um autorama. Olha o que que eles fez. Eu fiz com um outro brinquedinho dele, ó. Umas casinhas, uns túneis. Eu vou ligar. Pode ligar, meu amor. Aí. Eee. Olha que maneiro. Ah, é bom. É, eu vou fazer uma... Olha, tá até uma alvizinha. Nossa, eu tô aqui. Senta aí, meu amor. Sim, tá. Caraca, que maneiro. A gente fala Poland Express. Eu tenho um livro. Pera aí, eu vou passar por mim. Deixa eu ouvir o que ele faz. Olha pra cá, Carozinho. Que legal, baby. Olha essa boboa, hein, boboa. Que presente legal. Muito maneiro. E depois, isso aqui não é caro. De ir comprando e aumentando os tracks do trem. Ela tava filmando com o flash. Que lindo, ficou bom. Muito maneiro, hein? O Caio tá aqui, agora já ganjou do trenzinho. Então, vamos no flip, ó. Pronto, meu amorzinho. Gostou do seu presentinho? Gostou do seu track aqui? Eita, a mãozinha do Caio. Ai, meu Deus, o Caio já derrubou. Sério? O Caio é um gigante. Eu sou maior que o trem. É, né? Eu sou maior que tudo. Você é tipo o King Kong, o Caio é o Coing do trem. Não, não é King Kong, não. É aquele garoto, o grandão. Gulliver. Olha pra cá, Caiozinho. Vou tirar uma foto com o trem aqui, ó. Olha pra cá. Você é um gigante. Isso, isso. Eu sou maior que o Caio é 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 o Caio. É o Caio 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 é o Caio. Não, eu acho que ele vai descarrilhar se você parar. Ai, parou! Parou o trem! Kael descarregou os trens. Eita! Agora só ficou o vagão da frente. Não, ficou não. Ah, ele vai causar um acidente. Causou! Vai ser na frente. Eu vou passar no que eu não tava jogando. Caraca! Eu achei que ele ia derrubar a torre. Não derrubou a torre. Não derrubou a torre. Você descarregou o trem principal. Agora já era. Muito bom que vocês moram com o seu caminho. E aí, olha lá. Bateu no banco. Olha, peraí. Já era. Saiu do filho. Vai por debaixo da mesa ali. Vai, bota. Bota esse aqui. Olha lá. Vem ao lado. Não, o da frente ele não vai conseguir tirar, né, baby? Porque aí vai bater na casinha. Vai não. Vai sim. Você vai pegar esse lixo que você derrubou aí. O Caio tá muito animado com o descarregamento do treino. Bateu na estrutura, hein, só. Já era, baby. Agora, já era. Ele burlou o caminho. Burlou o caminho. Já era. É porque não dá pra botar ele numa turva. Foi. Eita, tá todo torto. Vai bater ali de novo. Caraca, ele tá quase assim. Ele empurra mais um pouquinho. Achei que ia cair a estrutura. Ó, a estrutura vai cair. A estrutura vai cair. Ih, não caiu. Caraca. Não caiu. Ela tá muito forte. Eu dei um soco assim com força. Deixa eu ver. Para, baby. Para. Terremoto, baby. Ah, tá. Pronto. Obstáculo. Não tem como. Eu vou seguir eles. Ó, o que ele vai dar pra isso? Eu vou seguir eles. Obrigado.